Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 944 dividido por 56? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 944 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 56 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 56 partes iguais. Antes de começar a divisão, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 56. Mas você não sabe de cor a tabuada de multiplicar do 56 e nem eu. Porém, a gente sabe que 0 vezes 56 é 0, porque é nenhuma vez 56. E 1 vez 56, é claro, dá 56. Vamos ver se a gente consegue fazer essa divisão, mesmo sem exibir todos os resultados da tabuada de multiplicar do divisor. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, que é 9. Como 9 é menor do que 56, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se aqui 94. Como 94 é maior do que 56, já dá para começar a divisão. E a gente começa fazendo a perguntinha de sempre. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 56 dá pertinho de 94 sem passar? Veja que 2 vezes 56, com certeza, vai dar mais do que 94. 2 vezes 50 já é 100, né? Então, 2 vezes 56 dá mais que 94. Então, o número procurado para começar é o número 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vez 56 é igual a 56, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Eu vou fazer essa subtração completando o menor número até obter o maior número. Veja só, 56, se eu coloco mais 4, eu chego a 60. De 60 para 94, falta 34. Então, eu coloquei mais 4 e mais 34, eu coloquei 38. Eu estou dizendo para você que 94 menos 56 é 38, até porque 56 mais 38 dá 94. Se você precisar, verifique que essa subtração foi realizada corretamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso, este 4 bem aqui. Forma-se, então, o número 384. Aí, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 384 sem passar? Professor, eu não sei, você não fez a tabuada toda. É, realmente, você não sabe nem eu. Mas vamos raciocinar da seguinte maneira. 56 é pertinho de 60. Então, vamos raciocinar com 60 para ver o que a gente descobre. Por exemplo, a gente sabe que 5 vezes 6 é 30. Então, 5 vezes 60 dá 300, que é o 30 com o zerinho do lado. Veja que 300 é pertinho ali já de 384. Mas vamos avançar um pouco mais. A gente sabe que 6 vezes 6 é 36. Então, 6 vezes 60 vai ser o 36 com o zerinho do lado. Então, 360, que já chega mais pertinho de 384. Vamos avançar um pouco mais. A gente sabe que 7 vezes 6 é 42. Então, 7 vezes 60 vai ser o 42 com o zerinho do lado. Então, 420. Veja só. 7 vezes 60 passa de 384. Porque 7 vezes 60 dá 420. Então, 7 vezes 56 vai dar menos que 420. Talvez chegue pertinho de 384 sem passar. Vamos verificar. Vamos multiplicar 7 vezes 56 para ver quanto que dá. A gente sabe que 7 vezes 6 é 42. Fica o 2 do 42 aqui e vem 4 para cá. 7 vezes 5 é 35. E 35 com mais 4 dá 39. Então, 7 vezes 56 dá 392. Veja que é pertinho de 384, mas passa. Então, eu vou anotar aqui que 7 vezes 56 é 392, mas esse resultado ainda não dá para a gente usar. Deixa eu apagar essa continha aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Com certeza, 6 é o número que a gente está procurando. 6 vezes 56 vai chegar pertinho de 384 sem passar. Vamos conferir. Agora eu vou multiplicar. 6 vezes 56. 6 vezes 6 é 36. Fica 6 do 36 aqui. Vem 3 para cá. 6 vezes 5 é 30. 30 com mais 3 dá 33. Então, 6 vezes 56 dá 336. É isso que eu vou anotar bem aqui. Veja que 336 chega perto de 384 sem passar. 7 vezes 56 passa, porque dá 392. Deixa eu apagar essa continha aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. E a gente vai seguir em frente. A gente viu que o próximo algarismo do quociente deve ser 6. 6 vezes 56 dá 336. 6 vezes 56 dá 336. Eu vou anotar bem aqui. Aí é só fazer uma subtração. 384 menos 336 dá 48. Se você precisar, verifique. Faça essa subtração em um cantinho. Você vai ver que o resultado é mesmo 48. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 944 por 56, o quociente inteiro é 16 e o resto é 48. Por exemplo, se você quiser dividir 944 livros igualmente entre 56 escolas, cada escola recebe 16 livros e há uma sobra de 48 livros, pois 48 livros não podem ser divididos igualmente entre 56 escolas. Mas se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente vai baixar o zero. Aí a gente vai fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 480 sem passar? Professor, eu não sei. Você não fez a tabuada toda. Beleza. Mas a gente sabe que 7 vezes 56 dá 392. Então, provavelmente, 8 vezes 56 vai dar um resultado mais pertinho aqui de 480 sem passar. Vamos realizar essa multiplicação? Eu vou multiplicar agora 8 vezes 56 para ver quanto que dá. 8 vezes 6 é 48. Eu deixo 8 do 48 aqui e o 4 vem para cá. 8 vezes 5 é 40. 40 mais 4 dá 44. Então, 8 vezes 56 é 448. Eu vou anotar bem aqui. Veja que 448, com certeza, é o resultado nessa tabuada que mais se aproxima de 480 sem passar. Com certeza, 9 vezes 56 vai passar de 480. Então, o número procurado é o número procurado é o 8. 8 é o próximo algarismo do quociente. Deixa eu apagar essa conta aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. A gente viu que 8 vezes 56 é 448. E agora, a gente faz uma subtração. 480 menos 448 dá 32. Se você precisar, verifique. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se, então, 320. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 320 sem passar? Veja que 6 vezes 56 passa de 320, porque dá 336. Mas passa só por um pouquinho. Então, o número procurado, com certeza, vai ser o 5. Vamos ver quanto que dá. 5 vezes 56. Eu vou realizar essa multiplicação para ver se o resultado chega ali pertinho de 320 sem passar. 5 vezes 6 é 30. A gente deixa o 0 do 30 aqui. O 3 do 30 vem para cá. 5 vezes 5 é 25. 25 mais 3 dá 28. Então, 5 vezes 56 é 280. Eu vou anotar bem aqui. 5 é o próximo algarismo do quociente. Aqui está. Deixa eu apagar essa continha aqui. Se você precisar, volte o vídeo para conferir. 5 vezes 56, a gente viu, dá 280. É isso que eu escrevo bem aqui. E aí, a gente realiza uma subtração. 320 menos 280 dá 40. Se você precisar, faça a subtração num cantinho para verificar. Se a gente quiser continuar com a divisão, a gente continua baixando o zero e fazendo a perguntinha. Mas, eu vou me contentar por aqui. Eu vou dizer que um resultado aproximado para a divisão de 944 por 56 é 16,85. Por exemplo, se você quiser dividir 944 reais igualmente entre 56 pessoas, você vai poder entregar para cada uma 16 reais e 85 centavos. E haverá uma sobra de 40 centavos. Pois 40 centavos não podem ser divididos igualmente entre 56 pessoas no nosso sistema monetário. A gente vai dizer que 944 dividido por 56 é aproximadamente 16,85. E esse resultado está correto até os centésimos. Porém, é um resultado apenas aproximado. Não é um resultado exato. Beleza! Desafio para você. Qual seria o próximo algarismo do quociente? Se você sabe mesmo divisão, com base nos resultados que a gente tem aqui, você é capaz de me dizer qual seria o próximo algarismo correto do quociente? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus